Em 70, eu não sei se o Zagallo fez isso da cabeça dele ou se aconteceu naturalmente, que acontece no futebol também. Aquelas adaptações... A seleção de 70. Tinha três camisas dessas, né? O Rivelino, o Pelé e o Tostão. Nos clubes, acho que até mais gente jogava com a camisa dele. É, não sei se o Clodoaldo às vezes jogava também, né? O Clodoaldo não, mas o Paulo César, que estava na reserva, assim, né? Era Rivelino, Pelé, Tostão... Aí você tinha, naquele time, é o que você está falando... O Gerson era a camisa 10, o time de Gerson era 10. A camisa que ele vestia era a camisa 10. É, então você pega. Aí você tinha Gerson e Clodoaldo Armani, que já são dois volantes, assim, que são 10. São 10. Você tinha só o Jairzinho parado lá na ponta, e você tinha Pelé, Tostão e Rivelino movimentando aquela área do campo toda ali. Então era imprevisível para o adversário. De onde que vêm esses caras? Aí, quando eles iam todo mundo para lá, tem aquele gol ontológico do Carlos Alberto, que o Gerson vem com a bola, dá uma errada para lá, está todo mundo para lá. Por quê? Está todo mundo querendo marcar Pelé, Rivelino e Tostão. E nem o Jairzinho estava lá também. Aí tem aquele buraco na ponta direita, ele dá aquela rolada e o Carlos Alberto vem batendo. Então, quer dizer, você vem em 70, cara. Quantos anos tem isso? 52 anos? É, né? Eu estou com 53. Há 52 anos, um treinador entrou com um time imprevisível em campo. E o Tite entra com um totalmente imprevisível, porque o Rafinha jogou mal. O Pomei ficava parado na ponta. Não trocava uma movimentação. Por que que, de vez em quando, o Rafinha não ia para o meio, o Richares para a ponta? Ou trocava o Rafinha com... E o Richares joga muito assim. Fluminense jogava assim, foi para a Inglaterra que jogava assim. Então, estava muito previsível o jeito de jogar do Brasil. O técnico Wanderlei do Luxemburgo, quando era treinador, depois ele virou comentarista, político e tal. Em 2013, aquele time do Cruzeiro, ele tinha o PC Guzmão, que era o auxiliar dele, que fazia as edições. O Cruzeiro gravava todos os jogos, nos adversários. E o PC fazia as edições com as análises que apresentava para o Luxemburgo. No Paraná, o Cruzeiro poderia ser campeão, tinha duas partidas no Paraná, em Curitiba, contra o Curitiba e contra o Paraná. Eu estava fazendo a cobertura e tal, pelo Autorosport. O Paraná, aquele campo do Orival Brito, aquele campinho, aquela pressão, apertadinho. 2003. 2003. Era o primeiro ano do Autorosport. Ah, não, era da Aviação Supoca. Eu já estou ficando doido, porque a Aviação Supoca foi de 2003. Jogo amarrado, amarrado, amarrado. No segundo tempo, o Luxemburgo colocou o Wendel na meia, fazendo uma função específica e tudo. Desmontou o esquema do... O Wendel, que era banco do Leandro. Ele coloca o Wendel no meio. Isso não dá certo. Desmontou o esquema do adversário. O Luxemburgo, em 15 minutos, ele faz... O cara que ele colocou, ele tira em 15 minutos. Ele fez isso ao mesmo lugar. Porque ele tinha o estudo do adversário, ele teve a leitura do jogo e fez a mudança que precisava fazer. É um exemplo que eu presenciei de vários e vários treinadores que a gente já acompanhou que tem a leitura do jogo, que tem a coragem de fazer as mudanças. Não vejo isso no título. Uma outra situação que o Luxemburgo fazia também é que naquela reta final chegou o Márcio Nobre, né? Para o time que depois vai até jogar no Frenenbart e tal, etc. E tem um jogador do Cruzeiro que eu falo com o pessoal. A gente não deu valor para esse jogador. Ele merece todo o nosso respeito, que era o Mota. Às vezes ele tirava o Márcio Nobre e colocava o Mota. E mudava totalmente a estrutura de ataque do time do Cruzeiro. Porque o Márcio Nobre era mais fixo e o Mota era um cara que saía mais da área. Então, você deixava a defesa adversária maluca. Porque na hora que o Mota saía, entrava o Alex, entrava o Aristissabal. Sabe como? Ele dava liberdade para o Leandro entrar. O Maurinho chegava também, pisava dentro da área. Até o Maldonado, na modificação de posicionamento do Mota, pisava dentro da área também em algumas situações. Isso deixava o adversário maluco, velho. Com o Alex armando, a bola chegava fácil para todo mundo. É isso que eu te falo. Eu não entendo como é que uma profissão que paga tão bem R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 500, R$ 1 milhão, não tem treinador, não tem gente preparada para isso. Porque não podia ser uma loteria. Agora mesmo, o Kudê no Atlético, de certa forma, é uma loteria. Ninguém bate no peito e fala assim, vai dar certo. Pode ser que dê. Não podia ser assim um futebol. Você pega um treinador competente dentro de uma filosofia de jogo do seu clube, tinha que dar certo. Não sei como que é. Porque se você precisar hoje de um CEO para a Fiat, você consegue. Você vai no mercado, óbvio que você vai pegar em uma empresa menor do que o da Fiat, falar, vou pegar um cara ali que ganha R$ 300 mil, vou pôr ele que ganha R$ 500 na Fiat. Então, você acha, esses profissionais no mercado, agora o futebol você não acha. E não adianta técnico brasileiro reclamar dos estrangeiros. Não tem, gente. Quem que o Atlético ia trazer para o comando técnico brasileiro? Só tem aí sobrando agora, mas o Flamengo não tinha dispensado ele ainda. O Dorival Júnior. Ah, pô, esse aí poderia ser um nome, pô, até estava bem no Flamengo. Mas tirando ele, ele estava empregado. Quem que tem? Lembra aí. Vocês não acham que o Palmeiras antecipou, o Palmeiras, desculpa, a CBF antecipou, porque o Dorival poderia ter alguma conversa já na CBF? Alguma coisa assim? É o que eu acho. Já tinha alguma coisa conversada? Ele falou assim, vou antecipar. Dispensou o Dorival. Não dava para esperar a anúncia de seleção, porque ia começar a pré-temporada a anúncia de seleção. É, se especulou muito isso, porque o Landim tem ligações ali com a CBF e tal, que poderia ter essa informação. Surpresa, o Landim. O Landim. Aqui, eu acho que... O cara está surpresa. O Gão, eu acho que não. Mas eu não sei se poderia até ser que estivesse no radar da CBF, mas agora eu acho que saiu. Vocês não acham... Dela forma como a seleção saiu, como a crítica está muito em cima do treinador, eu acho que até nas últimas Copas, quando o Brasil saiu, a crítica não foi tão grande em cima de um treinador. Agora vocês não acham, pelo comportamento do ex-tech do Corinthians, inventar que a mãe dele estava mandando ele sair do Corinthians, e, de repente, ele aparece fechado com o Flamengo. Isso me cheira que esse acordo já estava costurado há mais tempo, antes do Mano Menezes, do Mano Menezes, do Dorival Júnior, começar a ganhar tudo no Flamengo. Eu acho que já tinha um acordo antes, porque o cara estava bem no Corinthians, fazendo um trabalho bacana. Eu acho que esse... Aí ele larga por causa da mulher. Aí a mulher muda de opinião. Eu acho que esse português se abrasileirou, porque nas coletivas ele brigou com o cara que perguntou se ele não tinha medo de ser demitido. Diz, você sabe quanto eu tenho no banco? Aí tem aquela outra história da quem manda na sua casa. Agora eu vou contar isso de uma lorota aqui, que é assim que eles fazem aqui mesmo. Fala que tem um problema de saúde, depois vai para outro time. O curioso é que o Flamengo tira o Rogério Senna campeão e o Dorival sai campeão. Mudança. E o Kuka sai do Atlético campeão. Isso, segundo o consta, tem a ver com o rendimento do time. É a direção que supostamente entende de futebol que diz, ó, esse treinador foi campeão, mas o time não está rendendo o que poderia render com ele. Eu acho que é o caso do Tite na seleção brasileira. É por isso que eu sou doido para o português desse Palmeiras sumir de lá. Porque o Kuka é campeão e sai. O Rogério Senna é campeão e sai. O Dorival é campeão e sai. Só o português sai de jeito nenhum. O Flamengo, Flamengo, Flamengo.